Dança de PBG Super banana, banana dourada No vídeo de hoje nós vamos comprar todas essas 3 skins Ou melhor, uma não é skin, né? Duas são skins E aí você me fala, cadê a banana de diamante? Eu já comprei, cara, já fiz o vídeo comprando E aí nós vamos comprar essa dança de PBG Sinceramente não vale 500 bananas Porém, né? Nós estamos aqui pra gastar banana, não é mesmo, galera? Olha lá o que tu pensou Galera, vamos pegar isso daqui Ó Já vou até jogar com ele Mas ainda assim eu fiquei com uma dúvida muito pertinente É homem ou mulher? Haha, meu compadre Nada melhor do que uma parte dola, né? Olha só quem eu peguei aqui Nada mais, nada menos que ele Eu só esqueci de tirar essa... Essa pegada de borboleta Que não combinou muito com ele Mas até que ficou legal, mano Esse skin tá bonito, galera Tá bonitinha, mano Ainda bem que... Mano, tomare... Sério Tomare que a Scope ele faça mais disso, mano De liberar skins assim Pra pegar através de... De itens que você consegue coletar no próprio jogo, sabe? Isso é muito da hora, galera Porque você não precisa ficar porrando dinheiro Dentro do jogo Você só precisa literalmente jogar, mano Que é o que a gente já faz Entendeu? É uma coisa muito maneira Ó, vou tentar dar um sol Vou tentar não Leve ele pra casa GG Eu tava pensando aqui comigo, galera E eu não recordo Se tinha mais coisas pra vir Nessa atualização aqui, mano Eu não sei se tem pra vir ainda Se vai vir ou não Eu acho que não era só isso não, mano Eu acho que tinha mais coisa Porém, eu não tô lembrado não, cara Será que ele vai vir? Toma Ai, eu pensei que ele ia tropeçar, hein Aí foi duro Geralmente as bombas Elas caem bem mais Lá pro meio Ou pro final do mapa Dificilmente ela cai na ponta, ó Ó lá Eu vou empurrar aqui Boa E aí eu consigo ficar aqui É sempre bom, rapaziada Você empurrar, ó O cara ia me dar um soco Será que... Ai! Nossa, eu caí sem querer Bom, a primeira partida Vocês puderam ver Que foi um fracasso total Mas agora a gente Vamos tá comprando Essa banana dourada aqui Tá bom Golden Banana Golden Caramba, ela é lendária Eu pensei que ela é uma Esquinha especial Mas o carro foi roubado Ave Maria, doido Ó o famoso Três capa, tropa Beleza A Lavalende caiu aqui Como de costume Nós equipamos a bananinha aqui Ó, toma Olha Já volta pro lobby Volta pro celular Dragãozinho Né Dragãozinho é de fogo Então, né Ele voltou pro lar dele Eu tô ajudando as pessoas, galera Só vamos tacar a banana Será que eu derrubo alguém com a banana? É da hora, hein Ó, tem outro banana aqui, ó Toma Já vai, meu compadre Nossa Nossa, esse deu sorte, hein Rapaz Esse daí é filho do jogo, ó Mas agora ele vai de cenas Beleza Já caímos aqui no Rony Drop Mano O mapa que eu mais Ou melhor Que eu menos tenho vitória É esse, mano Rony Drop Não sei Eu não Não me dou muito bem Com esse mapa aqui Ó, eu falei Ah, mano Ia dar pra fazer Mó jogo lindo Lá em cima, cara Ó, vou ter que dar um socão Ó, ó Toma Ai, desviou Filha da mãe E agora Daqui eu vou pra onde? Daqui eu vou pra cá, ó Sem desespero Calma 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 Sem desespero Errei Daqui eu vou pra cá Daqui eu fico aqui Ó, daqui eu vou ter que ir pra lá, ó Mas ele ali já foi, né Nossa, o cara ainda Mano, o cara ainda conseguiu ficar vivo Ah, fala sério Mano, eu odeio o Rony Drop, galera Eu odeio, eu odeio Com todas as minhas forças, cara Eu odeio demais o Rony Drop B